E aí da DMK, tô lançando só pedrada cachorro Pode, 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 pode pra caralho Pode pra caralho Pode, 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 pode pra caralho Pode pra caralho, pode, pode pra caralho Me fode, me taca a vara, me fode, me taca a vara Vai de um dia do baile, bate a pica na minha hora Me fode, me taca a vara, me fode, me taca a vara Vai de um dia do baile, bate a pica na minha hora Vou passar com a vara mágica, vou passar com a vara mágica Vou sarrar com o pau durão na tua xereca Pode pra caralho Vou passar com a vara mágica, vou passar com a vara mágica Vou sarrar com o pau durão na tua xereca Pode pra caralho Vou sarrar com o pau durão na tua xereca Mas, novinho, vem me botar de pé na beca Aqui no baile funk o DJ eu roubo de caralho Eu vou jogando a minha tchaca Ai, 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 ai Fode pra caralho Me fode, me taca a vara, me fode, me taca a vara Vai de dia do baile, bate a pica na minha vara Me fode, me taca a vara, me fode, me taca a vara Vai de dia do baile, bate a pica na minha vara Vou passar com a vara mágica, vou passar com a vara mágica Vou sarrar com o pau durão na tua xereca Vou passar com a vara mágica, vou passar com a vara mágica Vou sarrar com o pau durão na tua xereca Vou sarrar com o pau durão na tua xereca Novinho vem me botar de perna beca Aqui no baile funk o DJ eu recebo Eu vou jogando a minha tchaca Ai, 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 ai Fode pra caralho Novinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ eu recebo Eu vou jogando a minha tchaca Ai, 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 ai Fode pra caralho Fode pra caralho Fode pra caralho Fode pra caralho Fode pra caralho